Então, as pessoas reclamaram ali aquilo que certamente é a reclamação de todos os moradores de condomínio. Existem os benefícios, na verdade, como a moça disse ali agora há pouco, a questão da segurança, talvez uma facilitação em certo serviço também pode ser. A área de lazer também, né, Germano? É, a área de lazer, exatamente. Mas o que o senhor diria, por exemplo, que as pessoas deveriam fazer para evitar problemas no condomínio? Como, por exemplo, uma das síndicas disse que é dívida, né, o condomínio não paga e tem que ratear. Essas coisas têm que ser assim? Tem. Igual foi dito, né, vamos começar pelo lazer. É um ponto de divergência muitas vezes. Cada morador, ele quer fazer a festa no mesmo dia que o outro. Então, você tem que ter uma disciplina muito grande. Eles não têm horário, não têm limite, às vezes. Então, o síndico, ele tem que administrar isso. Porque alguns prédios, eles fazem a festa e o barulho vai até altas horas da noite. Então, ele quer fazer ali da área de lazer do condomínio um clube particular, sem limites. Então, se tem piscina, ele quer que os convidados usem a piscina, usem a sauna e tudo. Se o prédio, ele não tem apenas um salão de festa, também é um ponto de divergência. Então, tem que ser bem, ali, constar no regulamento interno do condomínio, na convenção e aplicar. Aí, o síndico é tido como chato. E o problema é da inadimplência. A inadimplência, se um não paga, os demais pagam a cota parte dele. O que é isso? Porque é a soma de todas as despesas e é rateado a todos os condomínios. Então, se a pessoa estiver devendo, e o síndico, ele não pode dar desconto. Porque tem pessoas que, às vezes, estão ali com uma inadimplência de um certo período. Ele pergunta, e se eu pagar à vista? Vocês me dão desconto? Não, porque o condomínio, ele apenas tem que atualizar o valor pelo INPC. Ele tem que colocar a multa, que já está pacífica, nos tribunais, que é 2%. E o juro, que não é capitalizado, é 1% ao mês. Não dá para ser bonzinho quando envolve mais outras pessoas, né? Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Além desses que nós vimos, tem aqueles casos inusitados, aqueles casos bizarros. Você poderia contar alguns para a gente, em alguns casos, você falou assim, olha, aconteceu tal coisa, não precisa citar o nome do condomínio, nem as pessoas envolvidas, mas talvez um caso inusitado que marcou essa sua carreira como síndico. Nós já tivemos vários casos, vários. Não dá para poder listar, porque tem alguns casos que eles foram tão noticiados, né? Ah, já fica fácil. Já fica fácil identificar o prédio. Mas nós já tivemos casos, por exemplo, em prédios, que a pessoa faz uma festa e essa festa ali dá até polícia, porque eles extrapolam tanto. Há casos lá de comportamentos tão inadequados que dá. Por exemplo, nós tivemos casos em prédio, em que o prédio optou por câmaras de vigilância. A pessoa falou, não, em absoluto, isso está tirando a minha privacidade. Não está tirando a privacidade, porque isso normalmente é votado em uma assembleia, que ela é soberana, com aquele item no edital. Então, nós já tivemos um caso, então, bizarro e triste, que uma pessoa que foi contra a instalação de câmaras, depois, até hoje, não sabe-se como, então uma pessoa estupou aquela mulher no prédio. É um caso. E a câmera ajudou a pegar... A câmera ajudou essa pessoa, foi presa, e ela foi presa em outra ocasião. E como é a lei dos presídios, essas pessoas têm um tratamento diferenciado. E esse não está mais entre nós para contar como é que foi o desfecho dele, porque ele foi morto em prisão. Então, tem de tudo problemas dos mais diversos. E no caso, por exemplo, eu quero voltar a um item anterior, quando a gente falou sobre quem não paga, então a cota é rateada com os outros moradores. Mas a prestação de serviço continua sendo fornecida para aquele inadimplente ou não? Está. Ele não pode, você não pode cortar nenhum tipo de serviço. Ele tem os mesmos direitos de usar o salão de festa, a área de lazer, se o prédio tiver. Então, o condomínio tem meios próprios para cobrar aquela dívida. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, um devedor, ele dá uma festa, você não pode proibir. Hoje, por exemplo, já tem convenções que estão sendo alteradas e corta o serviço de gás, a água, quando ela é individualizada. Então, a gente até sugere que seja individualizada a água para o sistema Copasa. Por quê? Se a pessoa não pagar, a Copasa pode cortar aquele serviço. Isso quando a água é parte do condomínio, né? Quando a água é individualizada. Individualizada. Porque quando a água é comum, aí você não tem como cortar a água. Mas se a pessoa ficar devendo, um detalhe que muitas vezes em um condomínio as pessoas acham que não é possível, a pessoa pode perder a unidade. Isso aí constantemente. E temos leilões de unidades, né? Seja ela uma vaga de garagem, uma loja, um apartamento ou uma sala, uma unidade em condomínio. Porque ela vai a leilão por falta de pagamento das despesas de condomínio. Mas isso depois de quanto tempo de inadimplência? O condomínio vem assim num dia, no outro dia ele já é considerado inadimplente. E agora muitas vezes, infelizmente, alguns síndicos, o que é que ele faz? Ele deixa de entrar na justiça para não se indispor com o vizinho. Mas ele ali é o representante. Eu já ouvi falar de casos, por exemplo, de síndicos. Isso vira meio que um negócio, um meio de vida do síndico. Eu conheço um prédio, não vou citar o nome aqui para não expor, mas eu conheço um prédio aqui em Belo Horizonte, muito famoso, que parece mais uma cidade, onde ali a gente conhece pessoas ali dentro. Virou um meio de vida para o síndico. Ou seja, a pessoa vira até quase que um mafioso dentro do lugar. Infelizmente, uma coisa que a gente constantemente vem divulgando, as pessoas não gostam de participar das assembleias de condomínio. Elas delegam ali um terceiro para administrar o próprio patrimônio. Ela não quer saber, ela não quer me envolver. É só dizer qual é a minha cota à parte que eu vou pagar. Então, isso aí é um erro. Eu acho até estranho dizer. O erro, às vezes, não é do síndico, não. É dos próprios condomínios que não participam da assembleia de condomínios. Então, eles não verificam as despesas, eles não participam de um rato. Vai fazer uma obra ali na hora de escolher qual é a empresa que vai executar. Ele vai, ninguém, ah, não quero me envolver. Isso aí é um erro não só do síndico, mas sim dos condomínios. Fala isso de um modo geral. As pessoas não vão às assembleias de condomínio. Porque não pode generalizar também que todo síndico é desonesto. Mas, tem essa grande parcela de culpa dos moradores que não vão à assembleia. Agora, Carlos Eduardo, eu até queria te perguntar um assunto que, assim, a gente sabe, a gente ouve muitas reclamações acerca de condomínios. E uma das maiores reclamações é acerca do barulho, do horário que o vizinho está fazendo barulho, de repente, mexendo com uma construção, com uma reforma. Existe alguma regras, um conjunto de regras ali dentro, como se fossem leis mesmo, para esses moradores respeitarem? Como que a gente pode, por exemplo, reclamar com os síndicos? Existe uma rei que pode me dar ali uma segurança que eu posso reclamar? Olha, segundo a regra do condomínio, isso não pode acontecer. Como que funciona essa questão? Olha, todo condomínio tem uma convenção. É o que rege as leis dentro do prédio. Então, tem um grande erro das pessoas que elas nem conhecem a convenção do condomínio. E o síndico, às vezes, ele, por inocência, às vezes, por interesse de ver, não passa uma cópia. A cópia da convenção do condomínio, que rege o condomínio, ela tem que estar disponível a qualquer condomínio que queira. Mesmo que o seguinte, a pessoa quer uma cópia, o síndico vai falar, as cópias vão custar X. Então, tudo bem, você paga aquelas cópias e passa a conhecer. Por quê? A lei do silêncio não é um problema só de 10 às 6 da manhã ou às 7. A convenção, ela fala ali quais são os critérios para fazer uma obra no condomínio. Tem horários. Para mudança também, né? Para mudança. Tem horário para mudança, tem horário para obra, os dias. Então, isso tudo está previsto na convenção. E se o síndico não tomar uma providência, tem o poder judiciário. Você pode notificar ele pela má gestão também. O síndico, ele tem, ele é muitas vezes o síndico, ele não é funcionário do prédio. É alguém que se candidatou para poder representar os interesses dos demais condomínios. Mas hoje também, nós temos casos em que existem pessoas que estão se candidatando a ser um síndico profissional. Por quê? Porque muitas vezes naquele condomínio ninguém quer ficar à frente do prédio. Então, para obras, tem. Tem limites, tem multas, problema de entulhos, problema de remoção de paredes. Hoje é um problema muito sério. As pessoas, alguns prédios, tem uma placa na entrada. O prédio, ele é auto-portante. Então, não pode derrubar paredes. E os prédios também têm um grande problema hoje. É o problema da acústica. Outras pessoas andam, tanto homens como mulheres, eles andam com o sapato fazendo barulho a qualquer hora do dia ou da noite. Na verdade, o assunto é muito complicado. Mas para o pessoal que quer resolver os problemas do condomínio, podem fazer contato com o Carlos Eduardo. Aliás, deixe seus contatos por gentileza, Carlos. Alguém está chegando ao final do programa já? Pode fazer, entrar no site, que é o sindicom, arroba sindicom.com.br ou entrar no site, que a gente tem diversas orientações. www.sindicom.com.br O sindicom termina com N de navio, né? Com N de navio. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação.